Cerca de duas mil carteiras de cigarro de origem paraguaia e uma espingarda calibre 36 foram apreendidos na BR-230 em Floriano, ao sul do Piauí. Os ilícitos estavam sendo transportados em um ônibus que vinha de São Paulo com destino a Novo Oriente, no Piauí, mas não tinham autorização para realizar a viagem. O condutor foi identificado pelas iniciais CM da S de 44 anos. Esta é a segunda apreensão de cigarros paraguaios apenas este ano no Piauí.